Como alerta, né, e já pensando no próximo jogo, né, então esses aprendizados vão ser importantes pra nós, já pensando na quarta-feira. Ah, eu acho que a gente só vai ter a certeza disso quando realmente forem os jogos decisivos, né. A gente sabe que a campanha que a gente fez, a gente não pode simplesmente rasgar e jogar fora, né, nós tivemos todos os nossos méritos, mas, ao mesmo tempo, acho que o jogo de ontem serviu como um alerta e serviu como um aprendizado muito grande, né, então eu acho que o menos pior foi que a gente perdeu numa ocasião onde a gente poderia perder, né, então a gente aprender com os erros, aprender, a gente aprende também com os acertos, né, mas eu acho que serve como uma lição até pra que nos jogos futuros e quando chegarem os jogos de mata-mata, pra que a gente esteja bem ligado pra que não volte a acontecer o que aconteceu ontem. Ah, é difícil falar, né, eu acho que a pênalti é momento do jogo, eu acho que todos os que bateram, eles vinham treinando, né, e eu acho que não fugiu a característica do que eles treinaram, né, então a gente, lógico, fica triste, né, pelo acontecido, eles também ficaram tristes, mas a gente não pode jogar o peso de, pelo fato de terem perdido o pênalti, a derrota, eu acho que isso não vem ao caso, né, eu acho que eles bateram como treinaram, né, eu acho que a gente tem que dar os méritos também pro goleiro, e agora é continuar trabalhando, né, ter tranquilidade, tenho certeza que nas próximas ocasiões eles vão converter, e é treinamento, treinamento, né, acho que isso aí vai fazer com que a gente evolui e cresça. Tchau.